Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né mano? No pique do Goiás, tá ligado? E o rolê aqui tá pesado tio, tá mais pesado que eu moleque Da eu, o Renato, o Alan e o nosso amigo Marquette mano, as 3XJ6, 3XJ6, e São Paulo cuzão? Tá frio moleque aqui mano, só não tá mais frio pro coração das minas né mano? Mas cês tá ligado né tio? Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele like monstro no vídeo Vamo arrebentar o like rapaziada, beleza? Muita gente tava pedindo esse rolê aqui faz tempo, tá ligado? E hoje, nós tá aqui como? Tá como hein? Moleque, tá frio né tio? Só não tá mais frio pro coração das minas né mano? E aí Maurice, está ficando para o Envasagem Oip jãa Logo e para, tio É mesmo o bazucão, tu fica lá pra trás O bazucão tá de carro, tio Coitado do bazucão, né, mano O bazucão tá de carro Você é louco, filho O bagulho faz muito barulho, mano 3XJ salcando 3XJ salcando, o bagulho é chave, hein, tio Você é louco, quem que é o Estado Islâmico perto de nós, cuzão Oi? Brita, né? Oi? Valeu, tio O japonês brisou na XJ, casal 19 graus, São Paulo É louco, tudo louco Oh my God É muito barulho, viado O bagulho, cara, usando o lag É louco, barulho É louco, barulho da porra Eita porra Tá frio, mano Tá frio, mano Tá muito frio Não é o nosso amigo Alan Alan conhece, mano, vai na frente, tá ligado? Vai puxar o ônibus Vai puxar o ônibus Ei, Renato, filho, não conhece nada no bagulho, mano Sultar mais o que nem se perde, mano Mano, tá frio Isso é sinfonia pros meus ouvidos, hein É louco, é muito barulho, viado É louco, é muito barulho, viado Isso, deixa o surdo O bagulho é louco, São Paulo Louco, louco, louco Mano do céu, tô congelando, tio, tá muito frio, mano Nossa senhora, que frio, mano Nossa senhora, que frio, mano Moleque do céu, tá mais frio que o coração das minas Cadê os chaves? Eu não... Ué, você tá indo pra que lado, tio? É pra lá, viado Errou! Errou o caminho Já parou, é logo do lado da viatura ali O maior barulheira, tio Falei, agora fodeu, mano Agora vai levar o documento Vai levar até a dignidade junto no bagulho aí Ó a mina cortando o giro de carro pra nós O bagulho é louco, filho É... Muito frio Esse radarzinho ali só fotografando, tá ligado? Tá parado, né tio? Vamos Vamos O bagulho foi na reserva aqui, amor Vamos lá É o bagulho que tá um fluxo aqui ou não? Vamos Já tá logo um fluxo ali no bagulho Tá lá dentro o fluxo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Se não for pra causar, nem sai de casa Nessa porra Demorou, tio Calma, filha Calma, filha Vai voltar pra trás essa porra Eu achei que ia voltar pra trás a moto Eu achei que ia voltar pra trás a moto É, louco, deixou todo mundo surdo ali no bagulho O bagulho já foi, acreditou, foi a reserva Quase de mil No corte Quer zona leste? Zona leste aqui Deixa uma zona leste surda Pesado Você é louco, é pânico em tudo, viado Olha o bazucao Você é louco, cachoeira O bagulho vai acabar a gasolina, é corte pra tudo lado no bagulho Vixe Sai reto no bagulho Importante, a câmera tá gravando aqui pra nós Não parou de gravar? É Vai sinaleiro Vai sinaleiro Desculpa, galera Falar no alto, a garganta já dá aquela pá Tá ligado Por que merra mesmo E é corte, é degrau É tudo Você é louco, tio Vágui, ele tá o fluxo não E aí? E aí? É de rua pra São Paulo É hoje que ninguém dói É pesado o barulho Você é louco Causando mais que o carro dá pra morrer Esse moleque é louco É louco da cabeça né tio Geral no bagulho E fica Paralizado O bagulho é louco rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se você gostou compartilha Deixa seu comentário aí abaixo Que eu vou estar lendo tudo beleza E até a próxima E até a próxima E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri